E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera também com o PES1.20 Mobile E hoje, gameplay É, vocês estavam com saudade, muita gente pedindo Ah André, cadê as gameplays de partidas online? Tô de volta! Sim, faz alguns dias que eu não posto E cara, vamos voltar E, mano, eu confesso pra vocês que minha gameplay tá horrível Mas já que eu explico pra vocês o que tá acontecendo Mas antes, você é novo por aqui, ó Gosta desse tipo de vídeo? Packing Open? Gameplay de partidas online no PES1 Mobile? Mano, deixa aquele like monstro, se inscreve no canal Também, quiser me seguir aí no Instagram, arroba Carvalho Play Tamo junto, aqui embaixo, tá? Aí, arroba Carvalho Play, é isso Hoje eu tô com alguns problemas E cara, minha gameplay online tá horrorosa Como vocês sabem, final de semana passada eu fiquei sem jogar Fiquei segunda e terça sem jogar PES E cara, desses dias pra cá, eu perdi muito ponto Vocês sabem que eu tava com 1.400 pontos, né? Sim, 1.400 pontos já era Tô com 1.331 e perdendo Tá difícil, tá difícil manter a pontuação alta Então, hoje o nosso foco é o quê? Ganhar, voltar a ganhar Principalmente isso E cara, meu time tá muito bom Olha esse time Meu time titular tá como? Todo B B e A Então, a galera toda querendo jogar É isso Vamos pro online ver se a gente consegue vencer alguém E a gente precisa descontar essa má fase em alguém E tentar ganhar Então, vamos lá Vamos pro online E cara, acho que eu vou mudar meu escudo, né? Vou botar meu escudo aqui Que é meu escudo de responsa Cadê? Meu escudo Meu escudo, garoto Tá aqui, ó Calma aí Inglaterra Cadê Inglaterra? Tá aqui, ó Liga inglesa Tá aqui, ó Manstronite Com meu escudo Então, vamos começar os eventos aqui E vamos ver se a gente consegue vencer Mano, eu preciso voltar a vencer, cara Eu não posso cair pra 1.200 pontos Né, Konami? Me ajuda aí Então, vamos lá Cara, eu tô correndo sério risco de voltar a ter 1.200 pontos Uma coisa que faz uma cota que eu não passo por isso Foco é chegar pelo menos a 1.350 Bora lá Já atualizou os dados Vamos ver nosso primeiro adversário Quem vai ser? Vai ser cara bom ou não? Tá atualizando os dados? Boa Cara bom 1.245 49, na verdade Bora lá Primeiro a gente vai ver o uniforme, mano Eu sempre tenho que olhar isso A gente vai jogar com qual? Tá Branco e azul É uma boa É isso, nosso time veio todo pra jogo Todo mundo quer ir jogar Vem aqui o time do nosso adversário E esse é o time dele Sinistrão Top Eu quero muito voltar a ganhar, cara Quero muito voltar a ganhar Já tem uns 3 dias que eu não ganho partida Vocês sempre me perguntam Ah, André, tu sempre joga bem E não consegue perder, não sei o que Galera, de uns dias pra cá o negócio tá Tenso, tá complicado Vencer Virou uma questão De sobreviver na pontuação Olha isso Olha essa mentalidade, cara Como que eu dou um passe aqui Olha minha marcação Gol Complica, cara Complica Eu tô levando gol Ridículos Mas é isso Vamos lá Para de chorar E vamos começar a vencer Não A vencer agora não, né Boa Nossa Quase que passa, hein Colibali Vieira Vamos lá Vamos aqui, ó Cristiano Ronaldo Já deu aquela travada Passou aqui, ó Ah, nossa Rumenig Ah, Rumenig Vamos Nossa, o cara O cara Foi mestre Ele deu uns passos ali Que nem eu entendi Nem ele mesmo entendeu Vamos Cristiano Ronaldo Boa Chegou Bateu Gol Tá lá Gol de empate A gente já conseguiu Vamos tentar virar Bora É isso Enquanto a gente tá tentando Jogar E vencer A gente também Tá tentando zerar os eventos Isso é importante Bora lá O Rumenig Passou Espera o Cristiano Ronaldo Passar, ó Olha o Cristiano Ronaldo Passando Chegou Olha o Cristiano Ronaldo Passando Deixa eu passar E a gente vira a partida 2x1 Bora Tamo conseguindo Vamos lá, garoto Será que é hoje Que sai a vitória? Vamos nessa Opa, garoto Aí sim Van Dijk Mito Eu tô treinando Esse Van Dijk Aqui É da nova temporada Eu usava O da antiga Tô começando a treinar Esse, então Espero que ele Se dê bem O Rumenig Mano, o Rumenig É chato, hein O Rumenig É chato Chato demais 2x2 O negócio é o seguinte, cara Espeta uma bola Pro Pra ele E vê o que ele faz Bora Deixa Solta, Oliveira Solta no pé Do Rumenig O jogo tá bom O cara agora vai começar A dar chutão O cara conseguiu Fez 2 gols E agora vai começar No chutão Meu amigo Nossa, agora começou a travar Que beleza, hein O cara começa a dar chutão E começa a travar Oh, beleza Sensacional, hein Nossa Que delícia Esse jogo não vai acabar não Acabou o primeiro tempo Horroroso 2x2 A gente Mano, eu não tô satisfeito ainda não, cara A gente precisa melhorar isso Precisamos melhorar isso Agora, Cristiano Ronaldo De errar E a pergunta Falta Nossa Eu dei o passe sem querer Olha isso, cara Bola Jogo travado É horroroso, cara Olha a bola que eu Que eu dei sem querer Nossa, mané Que horror, cara Que chato isso, véi Uma Nossa, mané Que chato, véi Nossa, Van Dijk Outro chutão Ah, cara Na moral Que horror Vamos É agora, hein É agora Nossa Na hora que eu Na hora Na hora que eu Oh, cara Não É assim não, cara Medved Pugba Cristiano Ronaldo Vamos Bora, Cristiano Ronaldo Chega a prega Gol Bora A gente não precisa de chutão, não Vamos 3x2 Conseguimos virar Outra vez Vamos ver se a gente não toma Mais um, né Bora Vamos lá 3x2 Olha, o cara Encerrou a partida Eu não sei o que aconteceu O cara encerrou a partida Meu amigo Aí sim 10 pontos Obrigado Ele nem tentou a reação Só conseguiu Sair Apertou em sair Tá aí 10 pontos Parabéns pra mim Consegui vencer Depois de muitos dias Cara, vou jogar mais Vai que minha fase Começa a crescer Vamos lá A gente tem que pensar nisso Conseguimos vencer Uma Vamos pra mais outra Parabéns Você completou o desafio 1 Ok 25 mil GP Na conta E é isso Vamos pro desafio 2 Bora lá Já atualizou Nosso segundo adversário O cara Tem Clã Vamos ver aqui O time nosso adversário Primeiro a gente tem que fazer o que? Toda vez tem que olhar o uniforme Cara Toda vez Toda vez É isso Ele vai com preto A gente vai com branco Bora lá É isso Vamos ver aqui O time nosso adversário Tá aí Ele tem um vambaster O vambaster dele Já tá full 94 Eu acho que o vambaster dele Não tá full ainda Realmente O vambaster dele Não tá full Tá Apenas no Não nem vi qual nível Mas não tá full Aqui Tá lá Cristiano Ronaldo Bora Rummenig Mano Aí sim Nesses dois jogos O Rummenig Ainda não fez gol Os quatro gols Foi do Cristiano Ronaldo Mas cara Sensacional Ele agora Deu uma ajudada Quando ele fez Isso De entregar um pouco A bola ali Mas obrigado Mesmo assim A gente na má fase A gente precisa de qualquer ajuda Pra gente fazer um gol Então obrigado É isso Quando a gente tá numa má fase Qualquer ajuda É bem vinda Bora Opa Não Não era pro Rummenig Não Não era pro Rummenig Não Essa bola Essa bola era pro Vieira Boa Vieira Monstrão Colocou aqui Fala dele Fala dele Fala dele Fala que ele não se apresenta no jogo Fala Tá aqui Rummenig Bora Dois É isso Mano O time veio voando Veio voando Bora Ah Beckenbauer Que é isso Né de verde Né de verde Mano Né de verde Se você tirar pro seu time Mesmo se for o normal Pode colocar Né de verde Dá conta de Qualquer posições Do meio campo Tá aí Dois a um Temos que ter cuidado Nossa Cara Que é isso Vamos Nossa Meu zagueiro Não fez o mesmo Agora Fez Tinha até soltado Já o controle Pensei que teria sido Já seria gol Não sou homem De muita fé Pelo visto Escanteio Que susto Cara Boa Colibali Monstro Estou sendo salvo Pelo zagueiro Estou sendo salvo Pelo zagueiro Vamos Né de verde Coloca aqui Coloca aqui Nossa Passei muito rápido Dava pra mim ter avançado Mas eu tocado Pro Cristiano Ronaldo Aí eu Me precipitei Que jogada Incrível Cara Que jogada Incrível Vamos Aqui Fala dele Ruminig Tá aí Dois dele Já Dois dele Camisa 11 de respeito É isso Vamos E Acaba o primeiro tempo 3 a 1 É cara A gente tá com 40% de posse de bola Só que com placar A favor Vamos nessa Né de verde Cristiano Ronaldo Ele tirou O Messi Colocou o Salah Tirou Ó Colocou o Van Basten É sempre um problema Legend Porque os Legends Sempre entram Voando Bora Vamos aqui Por lá Coloca aqui Nossa O zagueiro salvou outra vez É brincadeira isso Bora na de verde Nossa Se ele abre na ponta Se ele abre na ponta Pro Quem tava passando Cristiano Ronaldo Se ele abre Era gol Negócio que ele abriu errado Agora Ruminig Nossa Bateu Agora sim É gol É gol E já sei Quando aparece sim É gol 4 a 1 Mano Parece que eu tô voltando a voar Vamos garoto É isso Bora lá Pogba Opa Pogba Na raça Ó Olha quem passou Olha quem passou Mano Só espera passar Cara Só espera Agora o Varane Vai e tira Ô cara Não Não tirou não É gol Não vai ser gol Vai ser gol não Que é isso Cristiano Ronaldo Tá numa fome de gol Hein filho Pra que essa fome de gol Toda cara A verdade é que Meu time tá voando Bora Bora Mano 4 a 1 Vou até me arriscar Bater uma diferente aqui Cara Até me arriscar Abater uma colocadinha Bem aqui Bora Que o goleiro tirou O goleiro tirou Cara Bora Outra hein Não tira agora não Eu pensei que eu ia gritar gol Olímpico Né de verde Opa Olha essa tabela Pega essa tabela Se não travar A gente faz Se não travar A gente faz Pega essa tabela De responsa Tá aí 5 a 1 3 Hat trick do Ruminig E vai terminar A partida 5 a 1 Mano Será que eu voltei A voar Será que quantos pontos A gente vai fazer Contra esse cara Eu não lembro Quantos pontos Ele tinha Vamos lá Ó A gente ficou com Uma posta de bola menor Mas com um placar Bem elástico Na moral E Ruminig Agora sim Nessa partida Destruiu Simplesmente Uma assistência E 3 gols Bora É Esse cara aqui Não deu muito resultado Pra gente 3 pontos Deve que a pontuação Dele era baixa Eu não Lembro Quanto era Mas é isso Parabéns Você completou O desafio 2 É isso Pertanha o que Cara Terceira partida Vamos jogar mais uma partida Vamos fazer 3 Bora lá Só pra gente Concretizar Se a gente Tá com uma boa fase Vamos lá E eu quero deixar Aqui também Como uma vitória Não quero deixar Como uma derrota Esse cara aqui Eu até postei lá No instagram Esse cara aqui Gaioleiro safado Esse cara aqui 100% Gaioleiro safado Eu até postei lá No meu instagram Se você Me segue lá Provavelmente Você viu Gaioleiro que Fez um gol E passou a partida Toda gaiolando Então Vamos lá Procurar Alguém pra jogar E espero Que a gente Consiga vencer De novo Já é duas seguidas Mano Muito importante Fazer sequências Porque Mano É assim que a gente Consegue pontuação Boa Já tô com 45 Mano A meta é Chegar a 50 Vamos lá Espero que venha Um cara bom Agora Pra gente Se ganhar Fazer uma pontuação Top Já atualizou os dados Nosso terceiro Adversário Tem Mastronade Também 117 pontos Vamos ver aqui A gente vai jogar De branco ou de preto Mano Ele vai jogar De preto Eu jogo de branco É isso No caso Preto É isso O time do nosso adversário Tá aqui Caraca Esse Mano Esse ponto esquerdo Aqui Chamado Bruno Henrique Mano Esse cara É uma peste Esse maluco É chato Demais Vamos nessa Joga aí Contra o mesmo time Que a gente Vamos lá Nossa Tomei o kickoff Bacana Nossa Cara Bacana E André Que bom começo De jogo Pra ti Sensacional Sinistrão Nossa Que começo Ótimo E parece que nosso adversário É daqueles que gosta de jogar no chutão Pelo visto Vamos Ah Que isso Cara Deixar Boa Vamos Vamos Nossa Travou Travou Ah Travou Cara Na hora Que eu vou Dar o toque Trava Sério Isso Ah mano O cara vai começar a jogar no chutão Fala sério Ah Ah mano É As ideias Cara As ideias Do maluco Olha isso Até que enfim O cara deu dois passos Sem dar um chutão Até que enfim Boa Impedido Ainda bem Show De errar Mano Só para de travar Só para de travar Que o resto Eu cuido Só para de travar Que o resto Eu cuido Vamos Chegamos uma vez Ah O cara não sai tocando O cara só sai no chutão Esse maluco Chato Vamos Aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos Bora Aqui Nossa Nossa Tudo dá certo Tudo dá certo Para o cara Tudo dá certo Tudo dá certo Parece Não Na moral O cara Além de jogar no chutão Ainda é sortudo Na moral Como assim Só com muita sorte Para ganhar De alguém Nossa Na moral Está complicado Olha o Cristiano Ronaldo Nossa Eu comecei a marcar Com dois Velho Que É Isso Impossível Isso Quem diria É brincadeira Cara Nossa Que cara de sorte Velho Que isso Puxa o cabo Para ele Konami Logo O cara faz a falta Em cima de mim E a Konami Dá para ele É brincadeira Isso É brincadeira Roberto Carlos Vamos Aqui Para que adianta O que adianta Isso O que adianta Não adianta De nada É Inacreditável Cara Inacreditável A Konami Parece que Escolhe os Caras Que Ela vai Roubar Na moral Olha esse gol Golaço Mas Cara Qual a chance Disso Velho Nossa Mané Olha onde Essa bola Entrou O cara Olha isso Olha isso Tá aí O que a gente fez Em dois jogos Não deu para suprir O que a gente perdeu Em um É ridículo Velho Isso É ridículo Tá aí Boa Konami Parabéns Enquanto você Tenta Ganhar pontos O que Vem um cara E te rouba 20 25 pontos 10 15 Em chutão É complicado Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido A nossa boa fase Voltou em dois jogos E foi tirada Em um Por um zé chutão Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido É nós Tamo junto Valeu Fui Fui